O prazo para que os partidos políticos realizem as convenções partidárias inicia nesta quarta-feira. É nas reuniões que vão ser divulgados os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O período termina no dia 5 de agosto em todo o país, com observação de certos cuidados. O que é permitido? A fixação de faixas, placas, cartazes, inclusive carro de som nas proximidades do local onde vai acontecer a convenção. Não é permitido, é na verdade vedado expressamente por lei, que essa convocação ou que esse chamamento, essa propaganda, seja feita no rádio, na televisão ou por meio de outdoor. Isso não é possível por expressa vedação legal e pode acarretar a sanção de multa para esses candidatos que violarem essa regra. Em Teresina, a primeira convenção é do PEM, que ocorre nesta quarta-feira, dia 20 de julho. Em seguida, no dia 23, é realizada a convenção do DEM. Também no dia 23, ocorrem as convenções do PPS, PTB, PTC, PMN e PT. Já no dia 24, a convenção do PSOL. No dia 29 de julho, do PSDB, PP, PV, PMDB, PMB e PRB. No dia 31 de julho, do PSD e PR. No dia 5 de agosto, do PSTU. Sem data definida para as convenções, estão os partidos PDT, PHS, Rede e PRTB. Após as convenções, vem o prazo para o registro de candidaturas pelos partidos políticos e coligações, que deve ocorrer até às 7 horas da noite do dia 15 de agosto. Já a campanha eleitoral inicia logo em seguida, a partir do dia 16 de agosto. Após o registro, no dia 16 de agosto, é que se pode dar início à campanha eleitoral propriamente dita.